Felipim, o que você vai fazer aqui? Eu vou deixar a moto do papai Você é doido, menino? Sim Toma aí Eu vou deixar a flor na casa Sobe aí, deixa eu ver Sobe na moto, deixa eu ver Você sabe aderir com a chave? Sim Eu acho que eu não saio não, hein? Eu não sei Olha, mostra Olha a lula de quem anda de boa, tá? Eu não quero andar de boa Olha a lula de quem anda de boa, deixa eu ver Olha a lula de quem anda de boa, deixa eu ver Eu não quero Só põe a lula, vou aproveitar o que fica Põe a outra, põe a outra Olha, deixa eu ver Olha a senhora, tchau Dá tchau, olha Para de frenar Hum, é você Eu não quero me amar com ela Não, só ligar, aperta aqui o botão É? É Aperta pra ligar Aperta esse botão Tá, a porta ligou Aperta esse botão Aperta esse botão Aperta esse botão Aperta esse botão Se inscreva no canal.